Olha o boto matando o peixe elétrico. Rapaz do céu, hein? O boto matando o peixe elétrico. Rapaz, a natureza é coisa linda, hein bicho? Esse já era, hein? Ele já está por cima da água. Levanta e dá a rabada. Ele mata aqui só com o rabo. Só com o rabo. Levanta no rabo e bate. Aí, Dario, você está com a vontade de ver? E ali, Dario, ele não tem como dar choque no boto. Não dá tempo dele dar choque, né? Olha. Ele já está meitou um outro bicho. Olha aí, olha o tamanho do peixe elétrico. Ele não come, só mata. Só mata? Só mata. Não come? Não. Caramba, hein rapaz. Nunca tinha visto, não, mãe? Nunca tinha visto, não, mãe? Ele mata aqui. Ele mata aqui. Se diz. Ele mata aqui. Reeters. Ele mata aqui. E aí, Hz. Ele mata aqui. O que é isso?